Eu sei que eu tô atrasada e que todo mundo, e que você já ouviu muita gente falando sobre esse assunto. Eu sei, gente. Não precisa me atirar pedras. Mas eu sou daquelas que pensam que quanto mais a gente fala, mais real a coisa pode ser. Eu sou Coutinho Negra. Seja bem-vindo, bem-vinda e muito bem-vinde a mais um vídeo aqui do meu canal pra gente comentar aí a grande notícia que rolou na semana retrasada, que eu tô assim atrasada, sobre a possível versão do Drag Race Brasil, que seria comandada pela Dona Xuxa. Mas antes da gente crer, finalizar a ideia de que sim, será ela, vamos levantar alguns pontos, vamos falar sobre algumas coisas que são necessárias sobre essa possível versão brasileira do programa. Mas antes de começar a falar tudo isso, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho também, já deixa o seu like, compartilha com as pessoas, comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, se você gostou, se você não gostou. Agora, coloca a peruquinha e vem comigo. Vamos ao primordial. Não é novidade que nós somos o país que mais assiste, que mais consome o Drag Race fora Estados Unidos. Isso já foi falado mil e uma vezes. E também não é novidade que nós éramos uma das primeiras opções que o programa viesse, tivesse uma versão fora a versão original. Então, claro que essa história já vem de anos, já tem anos que a Endemol tá procurando uma emissora pra fazer, pra produzir o programa. Só que, infelizmente, depois de anos com eles tendo o direito do programa, de criar essa versão brasileira, eles não conseguiram nenhum contrato. E em 2020, no ano passado, eles abandonaram o projeto, deixaram de lado. Foi um baque pra todo mundo, assim como essa notícia. Então, infelizmente, eles deixaram de lado aí a produção do programa, dessa versão brasileira. O que é muito triste, o que foi muito triste. E eu tenho certeza que todo mundo sentiu impacto, porque, gente, a gente espera isso há muitos anos. A gente espera isso tem muito tempo. Então, saber que a coisa toda foi abandonada, que nenhuma produtora, que nenhuma emissora de TV se preocupou em fazer isso, realmente foi um choque pra todo mundo. E aqui nesse ponto, eu já criei a minha primeira teoria. Por quê? Se em 2020 a Indemol falou que ia deixar de lado a ideia de fazer o programa, deixou de lado os direitos de fazer essa versão, no ano seguinte já vem alguém falando sobre o programa de novo, que ele já vai estar em produção, que ele já vai ser lançado em 2022. Então, pra mim, uma coisa levou diretamente a outra. Ou esta coisa, no caso, a nova produção, já tinha entrado em contato com a Indemol. Essa já é a minha primeira teoria. Se você assiste meus vídeos aqui, sabe que eu gosto de criar minhas teorias. Então, essa já é a minha primeira teoria sobre o assunto. De que? Queremos produzir. Você nos dá esse direito? Mas vamos, de fato, ao que estava escrito, o que a notícia revelou pra gente. Saiu lá no site do... na telinha. Estava escrito assim. Xuxa tá voltando pra Globo. Com um programa pra chamar de seu. E é a versão brasileira de RuPaul's Drag Race. O projeto corre ainda em segredo, mas a Xuxa foi aprovadíssima com o cupom. A apresentadora não pode falar muito desse projeto. A previsão de estreia do programa é em 2022. Inicialmente no Multishow, mas com a possibilidade de depois também ir para a TV aberta. Seria um sonho. Bom, se eu acho que essa notícia é verdadeira, talvez ela tenha um fundo de verdade. Mas não um todo. Eu acho que sim. A produção, a Multishow pode estar pensando em fazer o programa. Mas eu não enxergo que seja uma verdade a Xuxa apresentar. Se eu acho que a Xuxa deva apresentar, também vou opinar sobre isso daqui a pouco. Ok, porque a gente precisa levantar alguns pontos pra pensar sobre a apresentação. Pra pensar sobre como esse programa será feito. Onde ele será apresentado. Onde ele vai ser passado. Porque não é só simplesmente produzir e lançar pra gente assistir. O programa tem toda uma carga, toda uma história que precisa ser pensada antes de ser produzida. É o pré, o durante e o pós que precisa ser pensado pra que ele exista. Pra que ele aconteça. E aí eu vou pensar no porquê da Xuxa. Vamos lá. Todo mundo fala. A Xuxa é uma grande apresentadora. Sim, eu concordo. Ela tem muitos anos de carreira. Ela apresentou até o próprio programa. Acho que na Argentina, se não me engano. Então sim. Eu entendo a escolha do nome da Xuxa pra estar nessa notícia. Pra falar sobre isso. E também a Xuxa já tem se envolvido com a arte drag. Inclusive no ano passado também. Ano passado? Não me lembro muito bem. Que saiu aí um ensaio fotográfico dela montadíssima pelas mãos de uma drag que mora aqui no Rio de Janeiro. Que é a Diva Mó. E ela estava linda, impecável. O ensaio foi incrível. Então ela já está envolvida com a arte drag de alguma forma. Mas só se montou para um ensaio fotográfico. A Xuxa é muito talentosa. Ela tem muitos anos de carreira. Ela tem looks incríveis. Muita gente aí fez publicações no Twitter com alguns looks dela falando. Se isso não é arte drag, não sei o que que é bom. Looks para uma apresentadora, assim como vários outros apresentadores, inspirados em alguma coisa, como a Xuxa fazia, looks temáticos, é uma coisa pontual. Ela se montou, ela se vestiu de acordo com o tema que ela queria. E isso não é dizer que ela é drag. Ela não se montou de drag. Talvez em algum programa, como ela já recebeu drag no programa dela há muitos anos atrás, que foi um outro vídeo aí que muita gente compartilhou no Twitter. Talvez em algum momento ela tenha se montado de drag como ela fez aí nesse último ensaio há pouco tempo. Mas isso não quer dizer que ela seja drag. Quer dizer que ela se montou um dia. Ok? Então, eu enxergo que ela seja, de fato, uma boa apresentadora, uma boa escolha. Mas, assim como muita gente falou, ela é um grande nome para chamar patrocinadores para apresentar o programa, para financiar o programa, para dar dinheiro. E sim, gente, infelizmente no Brasil a gente tem que pensar muito sobre isso. sobre como isso será produzido, sobre o dinheiro que eles vão arrecadar ou que vão gastar para poder fazer esse programa. E a Xuxa, de fato, é um nome que envolve o mundo LGBTQ de alguma forma, mesmo ela não pertencendo a esse mundo. Porque a maioria dos fãs dela são crianças que foram baixinhos dela. E muitos desses baixinhos são LGBTQs. E pelo jeito dela, ela conquista os LGBTQs. Eu entendo completamente a escolha da Xuxa. E ainda acho que é mais uma jogada de marketing essa escolha dela. Para que seja muito falado. Para que levante esse hashtag. Para que se seja bombardeado de informações sobre o programa. Principalmente porque a notícia veio junto com o próximo lançamento de um documentário sobre a vida dela no Globoplay. Então, uma coisa leva a outra. E talvez ela tenha comentado um pouco sobre isso. Entendeu? Alguns assuntos foram se atropelando ao ponto de que ela pode ser apresentadora. E não é uma coisa levantada só agora. E ela não é a única artista possível e levantada pelos fãs e pela mídia como uma grande apresentadora. Uma possível apresentadora do Drag Race Brasil. E nesse ponto, gente, qualquer pessoa poderia ser drag. Sim, eu sempre digo isso. Qualquer pessoa pode ser. Mas a Xuxa, ela se montou apenas para ocasiões especiais, para momentos. E por mais que ela pudesse ser drag, ela não é. Ela não tem aí anos. Ela não se monta. Ela não se maquia. Ela não faz nukes para isso ou aquilo. Então, ela não é drag. E ela não está sendo misógino como muita gente aí acusou outras pessoas que são contra a escolha dela de misoginia. Gente, não é sobre isso. É muito importante que as mulheres trans, mulheres cis, mulheres héteros e LGBTQs estejam dentro da arte drag. Porque a arte drag é para todo mundo, de fato. A arte drag é sobre representatividade, principalmente. Mas, infelizmente, a escolha dela, que não representa, mas de alguma forma está envolvida com os LGBTQs, não é a melhor escolha, na minha opinião. Não é a escolha mais cabível, porque, como eu falei lá no início, é sobre toda uma história, sobre todo o histórico do programa. Sobre toda uma carga que esse programa tem e que precisa ser pensada antes de ser produzida. E a minha opinião sobre a escolha dela por conta de patrocinadores, furar a bolha, gente. Se você tem esse discurso de que, ai, patrocinadores e aquilo, eu entendo. Eu entendo que o programa precisa de patrocinadores. Até porque, quando as drags ganham uma runway ou ganham um mini desafio, aquele dinheiro vem dos patrocinadores. Sim, eu entendo. Mas, eu não acho, sinceramente, que a gente precise colocar a Xuxa para conseguir patrocínio, porque o programa, por si só, já consegue patrocínio. Como eu disse, o Brasil é o maior consumidor de drag race fora Estados Unidos. Sim, ele está em vários outros países. UK, Holanda, Espanha, Tailândia. Vocês acham mesmo que o programa, por si só, não vai chamar atenção o suficiente? Que não vai ter marcas o suficiente que ele vai entrar nessa produção? Gente, vamos ser sinceros. Vamos raciocionar um pouco sobre isso. Eu não acho que a gente precise da Xuxa para conseguir patrocinadores. Principalmente se a gente for falar de onde ele vai ser produzido. Ok? E ai, tem o caso de furar a bolha. A Xuxa furia a bolha? Sim, ela tem muitos fãs LGBTQs, ela tem muitos fãs heterossexuais e sim, gente, ela fura a bolha. Mas, como eu disse, o programa parece, pela notícia, que vai ser passado no Multishow. O Multishow precisa de alguém que fure a bolha? O Multishow precisa de um apresentador hétero que faça um programa para LGBTQs para que esse programa alcance os héteros? Gente, tinha Paulo Gustavo, Marcos Magela e diversos outros, Nanny People e Pablo Vittar já esteve no Multishow, Gloria Groove. Vários artistas, drag queens, LGBTQs, mulheres trans estiveram e estão na programação do Multishow. A gente precisa de uma apresentadora como a Xuxa para furar a bolha? O Multishow já faz isso por si só. O Multishow não precisa de uma apresentadora cis, hétero, não drag, para apresentar o programa Drag Race. Então, a gente não precisa se preocupar sobre furar a bolha. A gente não precisa se preocupar com uma artista, com uma apresentadora que tenha uma grande carreira como apresentadora. Nesse ponto, eu penso isso. Porque a gente ainda precisa trazer o que o programa quer, o que o programa traz, o que o programa representa e pensar se precisamos. Onde ele será apresentado? Precisamos. Se a Xuxa foi abençoada pela RuPaul ou não, tanto faz para mim, tanto faz. Eu não fui uma paquita, eu não fui um baixinho, eu nem lembro se eu curti alguma coisa da Xuxa. Realmente não é relevante para mim. Eu entendo a carreira dela, eu entendo o sucesso dela, eu entendo várias coisas icônicas que ela fez. E ok para mim, mas nesse ponto, eu não acho que ela seja a melhor opção. E aí não teremos Xuxas. Vamos pensar assim, a realidade é usar o nome dela para chamar a atenção para o programa, para chamar a atenção para a produção que está vindo aí, pelo menos foi o que disseram, que está vindo. Mas aí não vai ser a Xuxa. Quem poderia apresentar esse programa? Quem poderia apresentar a versão brasileira do Drag Race? Muita gente comentou, muitos nomes foram falados. E claro que eu também tenho os meus nomes, eu também penso em todos esses nomes que falaram nas redes sociais. No Twitter, principalmente. Por exemplo, falaram de Pabllo Vittar e Gloria Groove. As duas já apresentavam programas. A Pabllo Vittar vai lançar um programa agora junto com a Luísa Sonza sobre drags cantoras. A Gloria Groove já apresentou ao lado da Alexa Twister. O Nasce Uma Rainha na Netflix. Então eu vejo que elas são possíveis, que elas são capazes de fazer isso. Por mais que eu ache que elas não vão querer se sobrecarregar com isso. Porque não é só aparecer ali e apresentar, gente. O RuPaul's Drag Race requer muito mais dedicação do que aquilo. E todas elas estão com carreira musical. Elas são extremamente maravilhosas nisso, na área delas que é a música. E eu não acho que elas vão abandonar isso. Ah, mas a RuPaul também canta, gente. A RuPaul, ela grava músicas, tá? Ela não faz apresentações. Ela não canta ao vivo como a Pabllo Vittar e a Gloria Groove fazem. Então não dá pra gente comparar nesse quesito. Mas ainda enxergo que elas, acima de tudo, poderiam apresentar muito bem esse programa. Porque elas são drag queens brasileiras e que têm uma grande fama. Pabllo Vittar, então, que é extremamente internacional. E é a mais famosa do mundo, certo? Então eu enxergo que elas são possíveis. Mas não acho que elas vão querer, de fato, se ocupar disso. Porque vai precisar, vai cobrar, vai exigir muito delas. Principalmente até deixar um pouco a carreira da música de lado. Bianca De La Fence e Lorelai Fox também foram extremamente, assim, cogitadas pra apresentar esse programa. E eu, assim, ó, amo essa possibilidade. Porque as duas arrasam muito no que fazem. No conteúdo que criam, pra internet, pro YouTube. E também já participaram da apresentação de programas na internet. A Lorelai Fox, então, tem muitos anos aí que participa de diversas lives. A Parada LGBTQ de São Paulo. Tá em diversos outros canais também fazendo esse trabalho. Então eu enxergo as duas muito possíveis e muito capazes. Porque elas têm anos de carreira. E porque elas são muito boas em apresentação, em desenvoltura, no palco, na frente das câmeras. Então eu enxergo elas muito bem fazendo isso. E eu adoraria que as duas estivessem lá. Até as duas dividindo, gente, a bancada. Seria tudo pra mim. Porque elas são muito famosas, muito conhecidas. E chamaria muita gente pra assistir o programa. E elas furam a bolha já, hein? Elas já fazem esse trabalho de furar a bolha. Elas já têm muitos seguidores que não são LGBTQs. Então, eu acho que elas são grandes possibilidades pra dominar. Pra ser a cara, sabe, do programa. Porque elas são maravilhosas. E são drag queens há anos. Então, gente, são ótimas possibilidades. São ótimas opções pra apresentar. E aí nós temos outras queens também. Drags da antiga, cara. Que também poderiam muito bem apresentar esse programa. Os maiores nomes que foram citados foram da Silvete Montilla, né? Claro, porque ela já teve um programa aqui no YouTube. Que foi a Academia de Drags. E que tá prometendo ter uma terceira temporada. Então, ela é bem possível também pra apresentação do Dread Race. Mas eu ainda acho que a Silvete Montilla se sai muito melhor sendo livre. Não tendo um roteiro tão fechadinho como o Dread Race pra apresentar. Porque ela é do... Faz na hora. A coisa acontece. Rola muito bem. A graça vem. E esse é o estilo dela. É isso que a Silvete Montilla apresenta muito bem. Ela faz muito bem nas apresentações dela. No que ela faz em cima do palco. Mesmo que ela só apresente a noite. Seja a hostess da noite. Ela faz isso muito bem nesse estilo livre. E aí eu não sei se o roteiro, que o Dread Race é muito roteirizado. Vai ser confortável pra ela trazer essa liberdade. E isso me preocupa. Porque é isso que a Silvete Montilla tem de maravilhoso. Que eu gosto de assistir ela fazer. Também teve Nani People, né? Entre os Trends Topics, digamos assim. Pra ser uma grande apresentadora do Dread Race. Nani People é maravilhosa. Também tem anos de carreira. Uma super artista. Muitos filmes, muita coisa na TV produzida. E que ela esteve, que ela fez parte. Inclusive ela fez um filme agora há pouco tempo. Que foi o Quem Vai Ficar com o Mário. Então eu enxergo a Nani People também como uma ótima apresentadora. Principalmente pelo nome. Por quem ela é. Além dela ser uma drag queen. E também ser uma mulher trans. Então, gente. Sério. A gente tem várias opções. A gente tem ótimas opções pra se tornarem apresentadoras. E que são drag queens já com anos de carreira. E que podem muito bem representar o Dread Race Brasil. Mas, claro. Sempre que a gente fala sobre uma versão fora Estados Unidos do Dread Race. A gente tem que lembrar que todas elas são apresentadas por drag queens. São drag queens encabeçando a coisa toda. Todas elas têm essa drag, que é o rosto principal. Mas também tem outras pessoas que estão ali fazendo parte daquela bancada de jurados. Então, não é comandado de fato pela drag queen. A drag queen só é a principal. É o rosto principal da coisa toda. Então, a gente tem que pensar num todo. Por exemplo. Se vamos trazer uma drag queen como rosto principal. Que é o que eu desejo muito. Podemos trazer outras pessoas pra compor essa bancada. Outros artistas, LGBTQs ou héteros. Que tenham aí algum conhecimento em determinadas áreas. Tipo, na moda, na música, né? Então, na apresentação. Então, a gente pode pensar sobre isso. E é nesse ponto que eu enxergo a Xuxa entrando. Como componente da bancada de Dread Race. E não como apresentadora principal. A Xuxa poderia muito bem ocupar, sei lá, o lugar da Michelle e Visage. Só que sem a maldade da Michelle e Visage. Porque a Xuxa não consegue ter isso, né? Ela sempre é muito amorzinha, muito carinhozinha. Muito pena de todo mundo. Isso também é um quesito. É um ponto que eu acho que não seria justo colocar ela como apresentadora. Porque ela não vai conseguir ser... Como é que eu posso dizer? Não vai conseguir julgar aquelas queens. Aquelas drags ali. E dar aquela opinião que a gente sabe que a RuPaul dá. Então, nesse quesito, a Xuxa também não me cabe como a melhor apresentadora desse programa. Mas estando, fazendo parte da bancada, pra mim, ela seria ótima. Outros nomes também poderiam fazer parte. Mas é claro que a gente tem que pensar em jurados que compõem a bancada da mesma forma que a RuPaul traz ali. Uma pessoa que é da moda, uma pessoa que é da música, uma pessoa que é da comédia, por exemplo. Diferente do Ross Matthews, o Hilário Ross Matthews, que não é cômico. Além de outras drag queens, hein? Eu adoraria que o Drag Race Brasil trouxesse outras drag queens pra participar como juradas. Pra fazer parte dessa bancada. Porque a Mama Ru não faz isso e nenhuma outra temporada faz isso, né? Já tivemos aí uma ou outra em algum momento, mas nenhuma delas faz isso. Eu adoraria ver mais de uma drag queen naquela bancada ali pra julgar as queens. Pra comentar, pra falar, pra dar sua opinião. Porque seria muito incrível. E é isso, gente. Dei a minha opinião. Foi uma coisa bem básica, assim, sobre o que eu penso. Sobre hipóteses e possibilidades e... Quesitos e motivos, sabe? Sobre essa notícia que foi dada. Pra mim foi uma jogada de marketing. Uma coisa bem... Vamos fazer isso pra ver o que rola, pra ver o que acontece. E de fato, a gente só pode esperar, ok? Em momento nenhum eu vou criticar a Xuxa aqui. Porque eu acho que ela é maravilhosa. Não acompanho a carreira dela, mas eu acho que ela é maravilhosa. Ela tem muitos fãs. LGBTQs amam ela. Não fui paquita. Não fui baixinha dela. Mas enxergo que ela... Onde ela chegou e como ela chegou e onde ela está. E o que ela faz por isso e pra isso. E ela representa LGBTQs. Não só da LGBTQ. Mas ela, de alguma forma, toca aí... As pessoas que acompanham o trabalho dela. Que gostam do trabalho dela. Tô aqui de Maria Chiquinha. Não foi proposital, mas depois que eu me toquei aqui... Né? Poderia estar representando a Xuxa. A Xuxeta. Entendeu? Não tô criticando e não vou acusar a Xuxa. Não vou apontar a Xuxa como... Não deve. Óbvio que se ela for apresentadora, eu vou assistir. E até, talvez, até me inscrever no programa. Mas eu não acho que ela seja a melhor opção pra apresentar a versão brasileira de Drag Race. E é isso, gente. É sobre isso. Essa é a minha opinião. Eu espero que você também tenha a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de falar se você acha justo ela. Se você tem outro nome. Não só esses nomes que eu citei aqui no vídeo. Mas outros nomes. Outras drags. Outros apresentadores que não são drag queens também. Vamos comentar. Vamos conversar sobre isso, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu like nesse vídeo. Se você não gostou do que eu falei. Poxa, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo também que você não gostou, tá bom? É sobre isso, gente. É sobre a gente levantar um diálogo sobre a coisa. Eu sou o Coutinho Negro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Xuxu, xuxu, xuxa, 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 xuxei, away, xuxei e o stay. Bem, fui.